Já está no ar com o Bastidor, aqui pra você que nos acompanha. Vou começar falando do evento do dia 25 de fevereiro, próximo domingo. E eu trago pra você que aliados do ex-presidente, esses da direita, aquela ala mais pragmática, não vão participar do evento no próximo domingo, na Avenida Paulista. Evento esse organizado por Bolsonaro, Pastor Silas Malafaia e Fábio Weingarten, ex-assessor de comunicação da presidência. Por que aliados de Bolsonaro não querem participar desse evento? O medo é de como estará a situação do ex-presidente daqui pra frente. Bolsonaro vem cada vez mais sendo ouvido pela Polícia Federal, delação premiada de Felipe Martins, que está pra acontecer, isso pode anotar aí, e também a delação de Mauro Cid. Complica ainda cada vez mais a situação de Bolsonaro, tanto que ele amanhã prestará depoimento na Polícia Federal tendo ele, subindo em um palanque, em que Silas Malafaia, que tem falas muito contundentes, Bolsonaro, que também não segura, às vezes fala sem pensar, pode virar contra esses aliados. Virar contra esses aliados de que forma? Tem governadores, tem senadores, e tem deputados que precisam subir em palanques eleitoral neste ano de 2024. Ano eleitoral. E esse apoio, e dependendo do que vai acontecer nesse evento, domingo, pode virar morte de campanha ao contrário desses governadores, dessas pessoas que serão apoiadas por essas que participarão. dizer que é apoiado por tal governador que estava lá no dia tal apoiando o ex-presidente que planejou um golpe de Estado. Tudo tem que ser milimetricamente calculado em um ano eleitoral. Não se sabe qual será a situação de Bolsonaro até agosto, setembro. Foi isso que eu ouvi de uma fonte. Aliás, isso que eu ouvi de um governador. Não se sabe como estará a situação de Bolsonaro em agosto, setembro, e é melhor evitar. A Polícia Federal, o STF, está cada vez mais na cola, na sombra de Bolsonaro. Foi isso que eu ouvi. Assim como esse governador que falou comigo, o pensamento de outros políticos é dessa forma. como está em um palanque de Bolsonaro que cada vez mais dentro da justiça vem se apequenando. Vem cada vez mais sendo perseguido, entre aspas, ali o que dizem eles. Eu vou trazer pra você aqui o que eu colhi. Eu tenho, e vou trazer três exemplos, três governadores. Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina. Esse está, não larga a mão de Bolsonaro. Três exemplos. Jorginho Melo tem o Antônio Denário, de Roraima, governador de Roraima, e também o Gladysson Camelli, do Acre. Gladysson Camelli foi eleito com 56,70% dos votos em 2022, e diz o seguinte, não apoiar Bolsonaro seria um prejuízo eleitoral. Separa Gladysson Camelli. Agora nós vamos para Antônio Denário, do PP de Roraima. Ele foi eleito em 2018, em 2022, nessa onda do bolsonarismo. Separado, Jorginho Melo, PL Santa Catarina. Já te falei, esse não larga a mão de Bolsonaro. Jorginho Melo vai estar no evento. Ele estaria viajando, uma viagem internacional, mas preferiu voltar para dar apoio a Bolsonaro. Gladysson Camelli e Antônio Denário, um vai estar fora do Brasil, o outro vai estar cumprindo agenda no seu estado. Não vão participar do evento. Tenho também para você que 273 deputados foram eleitos, 273 deputados de direita, em 2022. Até agora, 49 confirmaram presença. A maioria deles do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Você vê esse distanciamento cada vez mais claro e evidente. Isso porque também STF e a polícia vão estar de olho em qualquer palavra que vai ser dita naquele palanque no dia 25 de fevereiro, por isso esse afastamento. Esse é um partidor que eu trago para você aqui no N1 para abrir essa edição de hoje que políticos da área de direita mais pragmática não vão ao evento do dia 25 de fevereiro com medo de como é que vai estar a situação de Bolsonaro daqui para frente, principalmente nesse ano eleitoral.